Fala rapaziada, Laudinária trazendo mais um vídeo pro canal e rapaziada no vídeo de hoje é um unboxing bem rapidinho tá de algo que chegou pra mim aqui, algo muito da hora que eu tava esperando há muito tempo algo que eu quase comprei fora do país por não estar achando aqui dentro, mas graças a Deus eu achei na Shopee eu comprei uma manopla nova pro nosso câmbio do G920, eu achei alguns fora do Brasil que serviam no G920 mas assim, o envio era muito longo, as vezes o preço não era tão atrativo, eu achei esse aqui no Brasil de um cara de São Paulo, Jundiaí, é interior de São Paulo, custou 60 reais isso aqui, eu já vou mostrar pra vocês toda vez que eu pesquisava sobre manopla pra trocar, aparecia só manopla de caminhão, manopla de carro de verdade e eu não queria essas manoplas, eu queria uma manopla de drift, então provavelmente já viram ela na thumbnail né vou mostrar aqui pra vocês, a marca dela é essa Shift Knub, não sei se é assim que fala acho que esse aqui é o modelo dele, é EP, não, é PSK009, acho que é isso, tá, vou mostrar aqui ó é PSK009 tá aqui, vou mostrar pra vocês, eu escolhi da cor azul, tá, eu escolhi da cor preta e da cor vermelha e azul eu escolhi da azul ó, eu já tirei do saquinho, tá, porque eu tive que tirar pra conferir mas, no geral, é isso aqui ó, primeiro vamos pro suporte esse suporte aqui é o suporte de carro, tá, lembrando que isso aqui rapaziada, não é uma manopla pro G920 nós vamos ter que adaptar ela, isso aqui é uma manopla de carro no anúncio fala que se via em UP, em Vectra, em uns modelos assim e vieram esses três adaptadores aqui ó o que que eu vou tentar fazer? eu vou tentar usar eles no volante, se não der certo a gente vai ter que fazer uma gambiarra, alguma coisa do tipo então eu vi aí três adaptadores, tá, não são o mesmo tamanho, cada um é diferente vocês podem ver que um tem umas travinhas, ó lá, é bem diferente do tamanho, tá, vocês podem ver, ó esse aqui acho que é o menorzinho, isso então são esses três aqui e a gente vai tentar instalar com esse suportezinho aqui vou mostrar pra vocês aqui, ó ele é muito bonito e tem um peso bem considerável, rapaziada, ele é bem pesadinho eu não sei quantos gramas tem, mas ele é bem pesadinho mesmo deve ter umas 20, 40, não sei não tenho noção de gramas, mas ele é bem pesadinho, tá, bem pesadinho inclusive até mais que meu celular, parece então tá aqui ó, essa é a marca dele Epiman, não sei como é que fala Racing Parts Itali tá aqui ó ele é de alumínio, tá muito bonito essa cor como ele é por dentro achei a construção muito boa, tá, achei ele bem pesadinho vai ficar muito legal no nosso volante então, o que que nós vamos tentar fazer? eu vou tentar conectar uma dessas entradinhas aqui, desses buraquinhos no ferrinho que tem na manopla do volante já vou mostrar pra vocês e a outra a gente encaixa aqui, ó a gente encaixa, rosqueia e pronto então, já já que eu volto mostrando pra vocês eu tentando fazer a instalação espero não ter que fazer nenhuma gambiar, né mas se a gente tiver que fazer, tudo bem então, rapaziada, a gente tá aqui, tá, com o câmera deixa eu dar uma arrumadinha nele aqui só pra dar uma afastadinha nele pra gente conseguir instalar ele de maneira mais fácil aqui bom, rapaziada, então tá aqui a manopla tá, a gente vai ter que trocar ela aqui e eu vou mostrar pra vocês eu já vi um vídeo já, é, de como tirar ela e, inclusive, eu já tirei ela então, eu vou mostrar pra vocês aqui como que a gente faz a remoção, tá é bem simples, ó primeira coisa, vocês vão ver que não precisa de de nada, de coisa muito complexa pra desmontar é bem simples o primeiro passo é tirar essa partezinha cinza aqui de cima então, eu vou vir aqui com a pinça vou chegar aqui por baixo, ó é bem simples, tá vocês podem ver, ó, são três travinhas só tem que ter cuidado pra não quebrar, né não precisa de muita força, é jeito mesmo tá aqui então, agora, vou mostrar pra vocês aqui, ó aqui no meio, tem um parafuso tá, é um parafuso é... Philips de uma chave Philips já ia falar uma chave de fenda Philips beleza uma chave Philips tô aqui com a nossa chavinha aqui, né então, vamos desparafusar aqui eu acho que essa Philips que eu peguei ela é menorzinha vou pegar outra aqui aquela que eu tinha pegado a boca dela, ela era menor então eu peguei uma aqui maior e vamos trocar aqui lembrando, pessoal eu falei isso no vídeo ali do do computador sempre que o parafuso não rodar vocês não podem ficar forçando porque acaba que vocês podem comer a cabeça do parafuso e depois vai ficar bem difícil de tirar olha, tá aí então, o que a gente fez? nós desparafusamos aqui tá o câmbio é assim pra quem nunca viu ele é só um ferrinho primeira, segunda e agora nós vamos tentar adaptar eu já tô vendo aqui algo que talvez possa nos atrapalhar mas a gente vai tentar de qualquer forma encaixar aqui pra deixar separado aqui enfim, depois olha isso então ó, eu já vi algum imprevisto aqui que é o seguinte eu pensei que isso aqui não talvez não vai ter imprevisto não esse aqui já vi que não dá porque ele fica frouxo, tá? então se a gente encaixar ele aqui ele vai ficar frouxo aqui dentro não é isso que a gente quer então esse aqui pode descartar esse aqui é o médio deixa eu ver como é que ele encaixa aqui ó esse médio também não encaixa aqui ele não entra tá o grande fica muito frouxo o médio não encaixa na verdade o pequeno não encaixa e o grande fica frouxo então eu acho que a gente vai ter que testar com esse aqui mesmo ó vamos fazer uma forcinha aqui pra ver se ele entra aqui ó bom, deixa eu ver se assim vai ficar muito alto porque se ficar muito alto eu tento descer mais um pouco vamos dar uma rosqueada aqui com a própria manobra porque talvez ela ajuda a gente a descer aqui nossa, rapaziada ficou bem firme eu vou falar pra vocês deixa eu dar uma façada aqui pra que vocês possam ver ficou bem firme eu vou tentar descer só mais um pouquinho pra que esse ferrinho aqui ó ele não fique aparecendo tanto quando eu engato a marcha ó ele tá aparecendo muito tá, então eu vou vou tentar descer mais um pouco aqui mas no geral já vi que ficou bem firme ó que a gente consegue rodar pra apertar mais mas olha não tá não tá bamba não tá nada tá bem firme gostei muito rapaziada aprovado rapaziada até então gostei bastante eu vou tentar descer ele só mais um pouquinho aqui pra ver se a gente consegue descer ele bom pessoal então o que que eu decidi fazer ó eu com a própria com o próprio ferrinho aqui do câmbio eu fiquei rosqueando até ele gastar um pouco aqui a não ele por dentro aqui por fora ele é rosca mas por dentro ele não é rosca por dentro ele é liso então é meio difícil eu não posso forçar muito também por questão do câmbio eu não posso ficar forçando pra baixo fazendo muita força pra não acabar estragando o mecanismo do câmbio então eu decidi que eu vou deixar nessa altura mesmo assim eu consegui deixar um pouquinho mais baixo do que tava tá então a gente vai rosquear aqui agora a gente vem aqui e rosqueia vai ter onde der aqui ó pronto travou não vai mais vou deixar só isso aqui virado um pouquinho pra lá e pronto ó deixa eu dar uma visão melhor pra vocês de como vai ficar ó vai ficar assim ó eu curti rapaziada eu curti demais velho dá uma pegada muito mais esportiva assim dá pra ver que não é um produto que é que faz parte do conjunto né é lógico mas essa bolinha aqui também não é tão legal né essa bolinha de tiozinho aqui velho eu nunca eu nunca curti essa bolinha aqui ela é legal e tal mas eu acho ela bem pequena às vezes pra engate rápido ela atrapalha pra fazer drift enfim vai ficar muito 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 da hora eu vou vou jogar um jogo aqui vou ligar o pc aqui o pc tá ligado vou tá ligando ele aqui pra gente fazer um teste algum jogo aqui rapaziada segurei que já que eu volto então rapaziada como vocês podem ver aí ó tá instalado aqui já eu preferi deixar esse nomezinho virado pra mim mesmo achei bonito tá tô aqui com uma esquecendo desse carro aqui uma m4 gts muito bonito esse carro aqui olha tração traseira tá aqui na neve e e é isso aí rapaziada eu sei que ele é um carro automático mas eu acho da hora dirigir esse carro aqui no manual vocês podem ver ficou bem da hora rapaziada pra trocar marcha ficou bem fácil então vambora ó o ronco do carro assim a troca de marcha ficou bem mais fácil sabe não sei porquê é o pessoal sempre prefere câmbio um pouquinho mais alto igual eu disse não que o da logitech seja ruim mas esse aqui é bem melhor rapaziada não tem nem comparação bem melhor mesmo pra quem quer saber eu comprei na Shopee tá se alguém quiser deixe nos comentários aí que eu deixo eu vou tentar deixar o link do vendedor aí nos comentários eu não sei se tem como fazer isso pra Shopee é foi frete grátis tá custou 62 reais eu não achei um preço tão caro porque isso aqui realmente é uma peça de carro igual eu disse esse não é um produto pra volante tá isso aqui é uma peça de carro então peças automotivas acabam que são um pouco mais caras mesmo e eu tenho certeza que se o cara estivesse vendendo esse aqui pra volante pro G920 ele ia vender bem mais caro então a gente compra como se fosse de carro mesmo e usa no volante vocês podem ver eu gostei muito rapaziada pra mim na minha opinião ficou muito da hora ó você tem um controle bem maior a reduzida ficou muito muito fácil tô aqui de quinta mas a rotação tá bem baixa pra jogar uma terceira bem facinho pra facilitar muito na troca de marcha pra gente ultimamente eu não tenho jogado tanto no volante assim eu tenho jogado mais o Azone mas agora vou voltar a jogar mais aproveitar que a manopra chegou pra gente dar uma jogadinha aí e tal jogar uma seta coça inclusive rapaziada digam aí nos comentários o que vocês acham se a gente fizesse um comboio no Foza comboio só pra gente ficar andando aqui mesmo conversando com a rapaziada acho que seria da hora então se vocês curtirem a ideia deixem aí nos comentários aí se vocês querem deixem aí também sua gametag e tal eu vou vou estar planejando direitinho como é que eu vou fazer isso aí mas vai ser algo bem da hora a gente marca o dia tudo direitinho a gente marca a classe de carro que vai ser e tal fazer algo bem bem da horinha assim pra quem tá aprendendo a dirigir é não é que vai atrapa opa ó o carro é bravo pra quem tá aprendendo a dirigir às vezes não é tão legal por quê? naquela outra no outro câmbio é no topo dela vou mostrar pra vocês ó no topo dela tem o desenho das marchas né indicando aqui o câmbio H indicando onde cada marcha deve ir é todo mundo sabe né que não pode dirigir olhando pra marcha pra não causar acidente e tal mas com o caos ligado é com o volante parado seria frágil aprender pra quem não sabe a ordem das marchas que eu acho que eu vou falar bem você mesmo se eu acho que é muito fácil de aprender não vai sentir muita falta não então é só isso que eu acho tá pra quem tá começando a dirigir eu não aconselho a utilizar não aconselho a utilizar a original como eu já sei dirigir e eu já sei a sequência das marchas aqui pra mim não faz diferença nenhuma mas ficou bem da hora rapaziada eu gostei demais se eu tiver com preguiça também vou reduzir aqui dá pra reduzir pra assim não precisa necessariamente pegar em cima dela pra trocar é isso da hora eu tenho vários pontos pra poder trocar eu posso trocar por aqui posso trocar por cima mesmo o som desse carro é muito da hora né rapaziada eu vou dar uma arrancadinha aqui pra vocês ouvirem eu só não sei o que não sei o que é né alguém eu 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 Curtiria o som do carro, né? Muito da hora Até mesmo a... A primeirinha dele saindo é da hora Eu vou sair devagarzinho aqui pra vocês ouvirem Um carro bem gostoso de dirigir, viu? Ele é tração traseira, mas é um carro que não fica destraseirando toda hora É um carro bem legal, rapaziada Então, assim, rapaziada Vocês que não estão inscritos, aproveitem pra se inscrever aí Além de me ajudar pra vocês acompanharem os próximos vídeos Eu vou trazer bastante vídeo agora jogando com o volante, tá? Então eu já vou pedir pra vocês o seguinte Nos comentários desse vídeo aqui Já deixem aí qual o próximo carro que vocês querem ver, beleza? Ou então se vocês quiserem ver exatamente isso aqui mais detalhado Olha, rapaziada Quando eu tiro o pé do... Do cidadão Cê tá doido Sonho demais, olha Muito bonito, rapaziada Então, assim, vocês que não são inscritos Se inscrevam aí pra tá fortalecendo o canal Tá? Vai me ajudar demais Deixa o like se você ainda não deixou Vai fortalecer muito também a divulgação E no mais é isso, rapaziada Muito obrigado a todos vocês que assistiram Tamo junto e é nóis Valeu, falou, rapaziada E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho